O Brasil sempre se discute que quer ser protagonista na área de software. A transformação digital é o momento? A transformação digital é uma oportunidade do Brasil fazer isso. O Brasil tem que aproveitar os momentos. A gente não pode deixar esse novo momento passar. Hoje você olha para o brasileiro em si como uma pessoa, ele é muito criativo. E a transformação digital tem como base a criatividade, a transformação, as ideias novas. Isso que é a base de toda essa transformação nova. A gente tem que entender que a transformação digital não é simplesmente pegar o processo que você tem hoje e digitalizar. Ele é muito mais do que isso, ele é mudar o processo. Um exemplo que eu gosto muito de usar é o que está acontecendo nos Estados Unidos com essa transformação digital. Obviamente que a transformação digital está impactando os empregos. Não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, no mundo todo. Nos Estados Unidos a tecnologia, essa transformação digital começou a gerar oportunidades de rendimento financeiro para os americanos. Eu vi um estudo onde diz que 57 milhões de americanos estão ganhando dinheiro ou complementando a sua renda familiar através de aplicativos, que é chamada Geek Economy. Hoje existem 150 aplicativos que geram algum tipo de rendimento para os americanos ou até para os brasileiros também. Então você tem os carros que usam aplicativos, você tem o pessoal que repõe produto nas gôndolas de supermercado através de aplicativos, você tem a pessoa que leva o teu animal para dar a volta na quadra através de aplicativos. Então hoje se está gerando uma nova economia baseada em aplicativos. E como um brasileiro também é muito empreendedor e muito criativo, ele tem que aproveitar essa onda que está acontecendo no mundo todo. Não procurar mais ser de repente um emprego, mas sim ele pode procurar ser um empreendedor. Ele pode buscar na tecnologia algum novo empreendimento. Ele não precisa desenvolver o aplicativo, ele pode usar o aplicativo como um empreendedor. Mas quando a gente fala nessa questão, também se discute muito a precarização. A gente já teve essa discussão com o software, da terceirização, da quarteirização. Como é possível nessa nova economia dos aplicativos o empreendedor ter direitos garantidos? Quer dizer, não é direitos, os direitos que nós conhecemos do passado, mas ter assegurado direitos de trabalho, porque ele está fazendo um trabalho. Eu acredito que a mentalidade tem que mudar. Nesse mundo de transformação, a gente não pode mais pensar que a pessoa vai ter a carteira assinada como CLT, que a pessoa vai ter todo aquele direito do FGTS. Isso aí acho que é coisa do passado, da economia do passado. O que vai mudar muito mais é esse dinamismo. Então a pessoa, o que essa pessoa vai ter que aprender é ser um empreendedor. Ele vai ter que entender que não é o governo que vai pegar 8% do salário dele e colocar no investimento que está abaixo da inflação. Ele vai ter que aprender que quando ele pegar aquele 100% daquele rendimento que ele tem no mês, ele vai decidir como aplicar melhor. Ele vai aplicar 8%, 10% do rendimento dele e de repente uma aplicação de multimercado que vai dar muito mais para ele. Então eu acredito que a gente tem que mudar daquela mentalidade que a pessoa vai entrar no trabalho às 8 da manhã, sai às 18, tem 30 dias de férias, é da segunda à sexta. Ele tem que absorver o espírito de empreendedorismo. Aquilo assim, você se dedica mais, você vai ganhar muito mais. Você sai mexendo com o seu dinheiro, você vai ganhar muito mais. Então eu acho que o foco que a gente tem que dar no momento atual é como que a pessoa consegue ser um empreendedor, como que ela consegue ser autossuficiente, até na aplicação financeira, no tempo dela. Ela vai ser mais livre e não aquele compromisso que ela tem das 8 às 18. Você está falando do mercado, vamos trazer para o mercado de software, quando mais de 95% das empresas que fazem software no Brasil hoje, pequenas, micro, pequenas e médias empresas. As empresas hoje estão passando por um momento delicado. Como elas vão sobreviver a essa nova economia? Então, pensando nesse sentido, você tem que pensar o seguinte, você tem que ter o seu custo reduzido. Hoje, quando você pega um bom programador, o bom programador, que é aquele cara muito criativo, ele não consegue ter ideias das 8 às 18. Normalmente, você pega um cara que vai escovar os bits, os bytes, ele vai ser produtivo à noite, de madrugada. Então, é uma economia totalmente diferente. Por isso que a minha preocupação é quando você amarra um profissional que ele tem que ter uma liberdade de trabalhar ao horário que ele quer, ou à noite, ou de madrugada, ou na praia, porque é aí que ele tem a inspiração, você não pode ter essas leis, essa burocracia. Ela tem que ser uma forma que ela estimule a criatividade. Então, quando você pensa numa pequena software house, que de repente tem dois ou três programadores, com certeza eles vão ser muito mais produtivos se eles estiverem na praia e não dentro de uma sala de escritório fechada, que tem produzido às 18 horas. Então, eu acho que essa é a mudança. Quanto mais a tranquilidade ou mais a abertura que você der para aqueles profissionais de tecnologia, principalmente, eles vão produzir mais. O Brasil está preparado para fazer essa jornada? Eu acho que o mundo não está preparado. O mundo está percebendo que ele precisa mudar. E o Brasil, eu acredito que também tem que notar que ele precisa mudar. Quando você fala a parte até de capacitação, hoje, que a gente está muito atrasado, a gente tem que olhar, vamos supor, para os processos que a gente tem, para a regulamentação que ele tem e transformar para que ela seja mais flexível nesse sentido. Porque se a gente forçar, encaixotar e falar que ela tem que continuar sendo assim, o mundo está mudando, a tecnologia está mudando, mas você tem que continuar com o FGTS, tem que manter a CLT, se estar aprisionando, de repente, oportunidades de profissionais que poderiam estar dando de volta para o seu país, muito mais do que ele dá hoje.